Semana passada, nós vamos celebrar 60 anos de estatuto, 60 anos de relação do Reino Holandês. E eu quero que a minha colega na Bíblia Jê esteja em Anan, e eu quero que, depois de 6 anos, esteja um certo acontecimento e desenvolvimento. Eu tenho ganho de parar quieto, riba e momento em Anan. A nossa posição de Aruba no Reino. Como vai bem? Aruba está onde o país está em Islas. Eu te prometo de emancipar o Reino. O que é a relação de estatuto, eu te prometo de ter esse caminho fundamental de nós, no momento em que nós temos essa parte. Eu te prometo de orgulho do Reino. Outra isla, eu te sigo nosso exemplo. Nossos luchadores, eu te inspirar. Outra isla, eu te prometo de emancipar. Para chegar na minha espécie. O difunto, o Will sempre te promete, com o Betico Cruz em feliz memória, que eu te inspirar para que você luta também, para que você consiga a base na sua própria casa. Agora que na nossa mira, agora nos walk-back 60 anos de tudo. Especialmente no ano 86, que nós estamos orgulhosos, e que nós estamos orgulhosos de nós, de Reino, agora nós temos que Aruba não está em sum, que está brilhando de orgulho mais. No momento em que é mais. Aruba está em sum, que está mais vergonzada de sua posição de Reino. O Reino está mais vergonzada de Aruba de outro país, de outra isla, de Reino. Agora que eu vou ver, tem caos financeiros que agora ocasiona, que quebra, tudo é orgulho que nós estávamos a ter. Tem essa CFD, que está com Aruba, que o problema está mais grande, que é o problema com o Corsal, agora que não. Agora, eu vou ver com a casa, tudo é sem passar a Aruba bonita. Porque a própria CFD, que está com 1%, só vai passar a Aruba bonita. O ponto de Aruba mesmo, é 99% do outro Aruba. A Aruba, tem a vergonza do Reino. A Aruba, tem o primeiro ministro que busca pleito com o Reino. Tem o primeiro ministro que busca pleito com o Reino. A Aruba tem o primeiro ministro que vai no Humber, e que na Holanda, o holandês não vai chamar um tínermeixe, um bipolar tínermeixe. E não tem o primeiro ministro que ama escober o país aqui. Sin embargo, tem o primeiro ministro que é o país que ama e te estima. E é uma vergonza que o primeiro ministro tem o primeiro ministro que ama e te estima. Agora, nós aguentamos, que vai celebrar o 61º do Instituto, e uma invitação oficial para o primeiro ministro estar presente na Holanda. Ele disse que vai ir a shopping na Miami para mim, e, de sucesso, vai corso para o 61º do Instituto. E vai na Holanda, buscando mais confrontação. Quando eu me lembro, o dia da instalação e coronação do Reino Alexander, é uma vez que a invitação também para o primeiro ministro assistir na coronação, junto com o presidente do Parlamento de Aruba. De momento, o presidente do Parlamento, o senhor Paulo Cruz, na Aruba, decidiu que tem que invitar todos os parlamentares, todos os 21 parlamentares. E nós, de novo, a Pia Boa disse assim aqui, não está tratando. Aruba está passando em crise financeira. Não está todos os parlamentares para ir. Um viajado para a Holanda custa facilmente 10 mil florins para o parlamentares. Como manda os 21 parlamentares para algo assim, se não tinha placa? Se te promete, e dois? Tem seis lunas, que o senhor William Alexander vira rei, a Câmara de Príncipe rei, ela vinha a Aruba, e nós todos podem juramentar o sul delante agora que ela vinha a Aruba. Porque tem que ter necessidade para o parlamentares ir a Holanda. Se não embarga, tem que ir na partida do AVP, a sepem esse junto com os doctores, e a criticar ferozmente, porque dizem que a gente não tem respeito ao rei, senão que a gente é para o solidário que o povo de Aruba. E não se explica a Cássia Real também para que a gente possa ir. E não respeitar. E aí, a gente não tem que irá, que o primeiro ministro do país, é o que eu vou escolher, para a grande maioria do povo aqui, para representar o país, para decidir ir a assumir, para falta de respeito na Cássia Real, para seguir buscar confrontação com a Holanda, com a Cássia Real, e assim, que a gente está colocando a Aruba mais na situação vergonzosa com o nosso país. Nós, e o Partido Movimento Electoral do Pueblo, o compromisso está, para fazer Aruba back, é joia, é orgulho do Reino. Para isso, que nos conhecemos de tempo, há respeito back para o nosso país. E para juntos, nos irá Aruba para adelante, e assim, o Reino Holandês está para adelante.